Estou com duas estrangeiras também participando desse grande evento aí, liderado pelo tio Pedro, através da Jocum, levando aqui o Evangelho de Cristo, o Evangelho do Senhor, uma mensagem de paz e também um trabalho social, fazendo doações de roupas, doações de medicamentos aqui no sertão da Paraíba. Do meu lado está a Hannah e também a Salomé. A Hannah é americana e a Salomé é francesa. Não é isso, Hannah? Fala pra gente o que você acha de importância desse evento para toda a população aqui da cidade. Eu me tornei amiga com o tio Pedro. Ele tem feito um relacionamento muito grande com as pessoas, tanto em Pruxíbulos, quanto nas ruas, moradores de ruas, pessoas aqui de Paraíba. E a gente veio lá de Jocum, no Havaí. Então a gente tem feito o prático de uma escola que a gente está fazendo lá no Havaí, que se chama Escola de Mídia. E a gente, praticamente a gente filma documentários para mostrar a realidade de como o mundo vive. Então a gente veio para mostrar um pouco sobre o tráfico humano, né, o tráfico sexual de pessoas. E isso acontece ao redor do mundo, lá no Havaí também acontece, mas aqui, principalmente, a gente quer mostrar essa realidade. Tanto a parte ruim, mas também a boa. Aquilo que as pessoas estão fazendo para alcançar essas pessoas que estão sendo traficadas. Então é muito bom estar aqui, onde várias culturas se reúnem. Americanos, Austrália, França, coreanos. E é bom estar aqui junto, por causa disso. E agora nós vamos falar também com a Salomé. A Salomé, que também, ela é francesa e está participando hoje aqui também desse evento. Vai ficar também durante esse bom tempo aí, 15 dias, aqui, levando o Evangelho do Nosso Senhor e Salvador Jesus Cristo. Salomé, fala pra gente o que você acha desse evento, a importância dele. Então eu vim pela mesma razão que a Hannah e a Nicole. Então é, a gente veio, eu vim pelo mesmo motivo que a Hannah, que a Nicole, e saber que muitas pessoas do Brasil nunca vieram aqui também. Essa faz ainda mais a importância de a gente estar aqui. Bacana, agora uma mensagem para todo mundo que está nos ouvindo e nos assistindo aqui pela TV Betel. Então a mensagem que eu tenho pra vocês é, saia da sua zona de conforto hoje e vai atrás daqueles que o coração de Deus está à procura. Então vai atrás do pobre, porque esse é o desejo do coração de Deus pra nós. Então todos são amados por Deus, todos devem ser alcançados por essa verdade. Então todos merecem ser alcançados pelo amor de Deus, pela verdade dEle. Não importa se você é de outras nações, não importa de onde você é, se é rico, se é pobre. Todos precisam, todos merecem ouvir sobre a mensagem da verdade que é Jesus. Ok, thank you. God bless you. Obrigada. Ok, falamos aí com a Hannah e também com a Salomé. Meu nome é Reinaldo Rodrigues e essa é a TV Betel e Projeto Gênesis. Unidos por você. Obrigada. Obrigada.